Quando Deus fizer novos céus e nova terra, Ele vai aniquilar todas as ondas sonoras. A física diz que a onda sonora é perpétua na nossa dimensão. Olha que covardia. Como que é a onda sonora? As ondas sonoras são perpétuas, ou seja, por que temos que adorar com a congregação, com a igreja? Por que a igreja, independente da placa, tem que se reunir para adorar? Quando nós unimos com a igreja para adorar, nós não estamos ali fazendo gracinha, clubezinho, gospel, não. Nós estamos ali contra-atacando todo o som contrário, som de maldição, som de palavrão, som de coisa ruim que a pessoa falou, de alguém que amaldiçoou o outro, xingou o outro. Todas as ondas sonoras são perpétuas, mas quando Deus for matar a terra, Ele vai fazer novos céus e nova terra. Quando Ele fizer novos céus e nova terra, não existirá mais onda sonora contrária. Não existirá mais nenhuma música do Foo Fighters. Não existirá mais nenhuma música do mundo que não veio inspirada pelo céu. Não existirá mais música que não é para adorar e exaltar o rei. Então isso é difícil, porque se você não é capaz de abrir mão de tudo por Ele aqui, quem diz que você é capaz de abrir mão lá? Se você não é capaz de ser leal a Ele aqui, por que você acha que você vai ser leal a Ele lá? Se você não é capaz, você casou com a sua mulher. Quando você casou com a sua mulher, você fez uma escolha. Escolher é renunciar. Escolher ela é renunciar todas as outras. É fácil, lógico que não. Mas você tomou uma decisão, e a coisa mais difícil da vida é tomar decisão. Quando você tomou essa decisão, você escolheu ela, todos os dias da tua vida você tem que escolher ela de novo. Sim. Independente do que acontecer. Isso é uma aliança. E por que a igreja é a noiva de Cristo? Porque Deus está fazendo uma similaridade a essa relação de aliança, de fidelidade. E por que Deus não aniquilou a música do mundo? Por que Ele deixou o diabo continuar fazendo música? Porque Ele quer justamente que existam outras mulheres, entendeu? Ele quer que existam outros noivos, para a noiva escolher se vai ser fiel a Ele. Se só existisse você de homem no mundo, era fácil saber que tua mulher é fiel a você. Então. Estava chuchu beleza. Adão e Eva estavam de boa. Estava de boa. Tua mulher, ela nunca precisaria provar lealdade a você, mas como tem outros caras, mais novo, mais bonitão, com mais dinheiro. Deixa eu ver o seu WhatsApp aí, Adão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Exatamente. Como é que você sabe que a tua mulher é fiel a você? Todos os dias ela tem que se escolher de novo. Todos os dias, independente do que vocês estiverem vivendo. E Deus nos deu essa chance. Ele não aniquilou as artes profanas, Ele não aniquilou as tentações, Ele não tirou porque Ele quer saber quem ama Ele. Ele quer saber quem é fiel. É barra pesada. Ser crente não é pra fraco, cara. Ser crente é pra quem quer. É muita doideira. Você quer ser um cara doido? Você vira crente, santo. Você quer ser um cara muito louco mesmo, mas muito doido. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra cocaína, pra maconha, pra crack. Não tem pra ninguém, cara. Você tem que ser muito louco. 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 Você tem que ser 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 louco.